Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca e hoje eu quero compartilhar um pouco de como surgiu o meu amor pela música, esses mais de 20 anos de caminhada, de estudos, pesquisas, aulas, gravações. Em 1997 eu despertei de maneira muito forte esse desejo por bateria. Desde criança eu já amava música, já ficava cantarolando, quando ouvia os LPs, long plays. Alguns anos depois, mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, eu tive duas aulas de teclado, mas só que ali não era o meu instrumento e alguns anos após isso, de fato eu me encontrei com a bateria. Em 1997, o meu irmão Fábio recebia aulas de contrabaixo e contrabaixo a bateria caminhou muito juntos e desde cedo ele percebeu que qualquer coisa que eu pegava eu ficava batucando, seja com lápis ou com a própria mão, na coxa ou numa mesa. E naturalmente, ele sugeriu que eu adquirisse materiais voltados à bateria, para eu estudar, aprender, conhecer. E foi então que eu comprei minha primeira revista de bateria, a Modern Drummer Brasil número 15, no qual eu vinha com o Danny Chambers na capa. E quando eu comecei a folhear essa revista e a ler todo o seu conteúdo, eu tive a certeza que não teria outra coisa que eu faria na minha vida, a não ser tocar e, posteriormente, dar aulas de bateria. E nesta edição, já de cara, trouxe vários bateras que foram e são referência mundial na bateria, como Danny Chambers, Simon Phillips, Claudio Fante, Carlos Bala, Maurício Leite, Albino Infantosi, Robertinho Silva e tantos e tantos outros. E mesmo de maneira intuitiva, sem qualquer acompanhamento de um profissional, já nesta revista, eu comecei a aprender muito sobre bateria. Primeiro, sobre consciência de músico e pessoa, da sua... como a fora do músico, fora do papel do personagem músico, primeiro você tem que se formar como pessoa. E os alicerces, desde aquele momento, foram a humildade e a busca por constante conhecimento. Daí comecei, mês a mês, a adquirir novas revistas, a solicitar catálogos. Então, inclusive, também esse espaço que eu estou aqui, a sala da casa dos meus pais, foi um local muito especial no qual eu passava diversas tardes ouvindo discos, lendo revistas, lendo catálogos. Então, aqui era o meu laboratório musical de estudos e pesquisas. Lembro que, mesmo já nesse período, em tão pouco tempo, eu já tive a oportunidade de ouvir e conhecer o trabalho de músicos extraordinários, como o Sels Pixinga, o Grupo Cassiopeia, com aquele Gimbo. Depois eu conheci o Ron Kenoli, com o Chester Thompson na bateria. Pouco tempo depois, comecei a ter acesso a videoaulas. Então, assisti a videoaulas de Vera Figueiredo, Duda Neves, Cuca Teixeira, Dave Reckle. E também eu assistia videoaulas de outros instrumentos. Então, eu assistia videoaulas do Arthur Maia, do Celso Pixinga, porque eu entendia que música é música e tudo me fascinava. E aí, começou esse trabalho intenso de estudo solitário, de pesquisa. Recebi poucas aulas com alguns bateras aqui da cidade, como Giliano e Sérgio. Mas, grande parte da caminhada foi a compreensão de que Deus nos concede conhecimento e a construção desse conhecimento de forma diária, pesquisando, lendo, estudando. Então, diariamente, esse material que eu conseguia, tanto comprando em revistas, em bancas, como também os materiais que eram compartilhados com os amigos músicos, como videocassete, VHS de vídeos de show, fitas cassete. E quando entrou na era dos CDs, né? Esse material era compartilhado entre os amigos e ele era muito absorvido. Então, era ouvido e assistido até exaustão. E esse é um grande diferencial daquela época em relação a hoje. Porque, naquela época, o conhecimento, os conteúdos eram escassos, mas todos eles eram muito absorvidos. Todos eles eram minuciosamente absorvidos. Todo detalhe era percebido. Já hoje, nós temos uma infinidade de conhecimento e muito pouco absorção. Nós conseguimos, a nossa capacidade, na grande maioria, de absorver conteúdo, está muito falho por causa dessa enorme quantidade de informações. Mas, continuando a minha caminhada, já no ano 2000, comecei a viajar, participar de grupos, gravações, shows, palestras, workshops, congressos, feiras. Então, participei por diversas feiras por todo o Brasil. Feiras de música, feiras de tecnologia, feiras de empreendedorismo. Ministrei workshops por diversas regiões do Brasil. Tive a oportunidade de acompanhar importantes nomes da música brasileira. Tanto em shows, como participações em shows, gravando discos. Como, por exemplo, Kiko Loureiro, Mozart Melo, Celso Pichinga, no qual gravei dois discos e um DVD pela Holland. Ronaldo Lobo. E tantos e tantos outros nomes importantes. Tive a oportunidade de participar de duas feiras. Uma, a Expo Music, que era uma referência no Brasil de feira de música. Era a maior feira de música do Brasil. E a segunda, a Não Show, que acontece em Anaheim, em Los Angeles, na Califórnia. E eu participei de duas edições, em 2016 e 2018. E lá eu tive a chance de conhecer pessoalmente vários heróis da bateria, que eu passei a minha vida toda estudando e acompanhando. Como Greg Bissone, Dave Reckle, Vini Kulayuta, Thomas Lang, Benny Greb, Marvin Smith, Victor Wooten, Billy Schirra, J.R. Robson, Nico McBride, Steve Smith. E também eu tive a oportunidade, nesse período que eu passei em São Paulo, de 2014 até 2018, final de 2018. De passar por conservatório, de participar de diversos eventos, como de oportunidade de workshop do Live Record, do Virgil Donati e de tantos e tantos outros músicos, Cristiano Rocha. Também participei de um curso com oito aulas, diretamente com Carlos Bala. E nesse período participei de diversas situações musicais do business, como cuidando de empresas de marketing. Eu fui por três anos responsável pelo marketing da Daganio Drooms, promovendo workshops, lives, agenda de eventos, lançamento de produtos. Então foi um período de muito aprendizado. Também, eu já trabalhei em lojas, como endorci de marcas, ainda hoje eu sou também, ministrando e apresentando produtos, sendo especialista de produtos, no qual eu tive a oportunidade de viajar por diversas regiões do Brasil, realizando workshops em loja, apresentando produtos. Até então que, depois de todos esses anos de viagens, estudos, gravações, eu decidi voltar para a minha terra, a Garenice Pernambuco, e fazer o que eu sempre sonhei em fazer, ter o meu próprio espaço de aula. Foi aí então que, em dezembro de 2018, nasceu o Estúdio Bateria, que é o projeto no qual eu trabalho todos os dias, que é voltado ao ensino de bateria, com muito respeito, com muita ética. E quando eu falo em respeito, é respeito a cada aluno que vem aqui ter aula, porque eu prezo muito pela qualidade da didática, pela qualidade da estrutura. Então, em pouco tempo, nós já dispomos da melhor estrutura de Garenice Região. Contamos com três baterias, metrô profissional, espelhos, TV, internet de alta velocidade, possibilidade de gravar as aulas. Porque, todos esses anos de caminhada, e por todas as cidades, e por tudo que eu passei dentro do Brasil, e apesar de poucos dias fora do Brasil, mas foi um período de aprendizado enorme. E também eu havia esquecido, em Los Angeles, eu tive a oportunidade de ter aula na Los Angeles College of Music, com dois mestres, Joey Porcaro, uma lenda viva do jazz, onde eu tive aula de fundamentos de jazz, e outra com Ralph Herpery, no qual eu tive aulas de fundamentos de técnica. E em todas as situações profissionais da música, uma coisa que sempre me chamou a atenção, o respeito e o profissionalismo. E é isso que eu levo para tudo que eu faço na música. Eu sempre me preocupo muito com a ética, com o profissionalismo, e com respeito a todas as pessoas que confiam no meu trabalho, e confiam, em especial agora, com as aulas. E foi aí que surgiu o Exo de Bateria, e no seu alicerce, ele traz exatamente isso. Essa empresa é baseada no respeito, na ética, no profissionalismo, e em trazer, em apresentar bateria na sua totalidade. Então, todas as aulas são permeadas de conhecimentos técnicos, teóricos, sempre apresentado um baterista que não apenas me marcou, mas também marcou a história da bateria mundial. E temos também o cuidado de sempre acompanhar o desenvolvimento do aluno, porque esse é o único objetivo do Estúdio de Bateria. Fazer com que cada aluno toque de verdade, tenha um conhecimento profundo e real de bateria, mesmo que seja por hobby, mesmo que seja apenas para tocar com os amigos, mas ele sai daqui tendo conhecimento aprofundado e abrangente do que é bateria. Então, esse pessoal, esse foi um rápido resumo da minha caminhada, de como surgiu o Estúdio de Bateria, e de como é o cuidado com a ética no ensino, e também o cuidado no cronograma de aulas e no seu conteúdo. Porque o fundamento é o respeito mútuo com as pessoas e a bateria. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou disponível para conversar com você, se você deseja aprender a tocar bateria de maneira consciente, de maneira inteligente. Então, não perca tempo, entre em contato conosco. Um grande abraço e tudo de bom!